Na capital, um programa lançado vai incentivar startups a resolverem problemas de instituições do Estado. Dá uma olhada. O programa de inovação aberta desenvolvido pelo Ministério Público de Santa Catarina e pelo Tribunal de Contas do Estado busca encontrar soluções inovadoras para os desafios vividos pelas instituições a partir de um convênio com a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Essa parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, dois órgãos de controle, participando ativamente disso, juntamente com a ACAT, ele é um estímulo não só para nós, resolvermos os nossos problemas, mas para estimularmos os nossos gestores, sujeitos ao nosso controle, a também inovarem, participarem desse processo de inovação aberta, porque por meio deles que vamos encontrar soluções para os problemas que são inúmeros na administração pública. O programa vai ter uma duração de 18 meses e dentro deste período, a ACAT vai estimular startups a resolverem desafios enfrentados pelas instituições. E no fim, os órgãos vão poder contratar as soluções elaboradas por elas. A ACAT criou um programa chamado Link Lab, que é para conectar as empresas, tanto públicas quanto privadas, ao ecossistema de inovação, ajudando elas na transformação digital. E o fato de nós termos aqui dois órgãos, como o Ministério Público e Catarina, o Tribunal de Contas do Estado, órgãos fiscalizadores, com certeza vão ajudar que outros órgãos se sintam motivados, inspirados a seguir pelo mesmo caminho. E a parceria é importante, porque é a conjunção de esforços. A gente evita gastar tanto pessoal quanto orçamento em mesmos esforços e pensamos juntos. E juntos a gente consegue pensar melhor nos desafios da sociedade catarinense. O lançamento do programa formalizou o trabalho de inovação que já acontece nas instituições. A união do executivo, com o legislativo, mas principalmente com os órgãos de controle que a gente está formalizando aqui, e o ecossistema de inovação, é a melhor forma que se tem para que a sociedade, de um modo geral, os contribuintes, o cidadão, possam usufruir das inovações. É isso aí, gente. Trabalho coletivo importante que garante desenvolvimento para todos nós. E olha só, a Arteres Litoral Sul e a Polícia...